Boas malta! Estico todos os dias com pinhos. Isto é adorinho, não é? Está aí malta já a contar, não é? Quantos? 15! 20 ou 9? 20 para ele e para ti! 20! Não, não, não sei nada não! 20! 20 ou 10? 21! 22! 21! 23! 23! 24! these. 4 esqueci-me dos micros agora vou lhes mostrar este treino de troca a casa de cima também de trás, mais um pouco de trás, e este pode vir aqui para a frente como é que já é? feito o joelho, não, na calpétra aqui, ai feito o joelho, e vai estendo o joelho ah, vai estendo o joelho 20 vezes, sem deixar de recitar avançar perfeito perfeito ai estou a dormir ai então a tachau a tachau a tachau a tachau a tachau Não faz 15, tem a melhor coisa que eu não faz 29, quase todo Não tem ganho 21 Oh Não sei se está ficando assim Não é da queima Tens uma perna à jogadora É? Ninguém o para Quero um professor aqui do PTN Mas o meu pai não está a dizer mal Pois A perna à jogadora pode ser assassinal Pois Dizem que tens bom movimento de anca Beijinho Olá, bom dia Pareces um frango Jogador de paddle Está sempre a gemer Oi, passou Joelhos como mantorras Tem perna de jogador aleijado Não há mulher que aguente este cavalo Não há mulher que aguente este cavalo Bora treinar, deixa eu falar aí Vou roubar Aqui está a sonhar Está com a perna não aguada É... 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 Tem monitor Não háander Take a mão Descarta Tchau, tchau. Ah, isso é muito bom. Desha. Para quem não sabe, eu tenho que recuperar o joelho, este joelho aqui, porque eu tenho uma lesão grave aqui neste joelho, e então, eu estou no início da minha jornada e isso custa-me tudo fazer, já não faço exercício, além de pinar, água dá tempo, e um gajo pina quando ela deixa, percebe? E aí, treinei na Arábia um bocadinho, depois vim e não treinei, e agora estou a fazer, tipo, recuperação do joelho, para jogar no screen to green futebol, no evento que vou fazer agora, entretanto, tenho uma lesão no menisco, tenho o menisco todo fodido, e tenho um buraco na cartilagem, então, e aí, reforço muscular. Bora, bora. E aí, bora, 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 bora. É para seguir o meu PT e a página do PT no meu Instagram, ok? Vai lá ver, Miguel Ribeiro, bora, flexão os músculos, eu vou vos mostrar. Bora. Bora. Desculpa, cara. Desculpa, cara. Vai, vai, porque o chefe ali se coloca sempre em direção. E aí, eu não gostei nada destes exercícios, por foda-se. Malta, vou-vos pôr aqui ao calhas, ok? Que este exercício é difícil. Vocês estão a ver, caralho. Agora, vocês estão a ver e aí? Gostei. Pôr aqui. Gostei. Faz mais? Não, era 15 Eu fiz 15 Eu vou fazer o exercício Dá-me um bichão para dar mais Vai, cara Vai, mano, bichão Vai, mano, bichão Isso, vamos lá Vem! 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 Agora vou à luta. Ela vai começar porque é mais fraca. Fraca é estudo. Aham. Aqui é o paraveligador. Estás a transpirar? Eu também estou. Está ganhíssimo enquanto dá-me a mão. Eu não puxo com a mão, pá. Venha cá o cima a 9. Cala o vento. Deixei aqui uma massagem para um amigo meu para um combate. Luís Godinho. Hoje o treino é mais curto porque não é normal, mas eu por acaso hoje a trazei. Vou estar as pernas e é que se desabordas. É como a trazei. As duas a trazei. Yeah. Tum, 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 tum. Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Tum, tum. Tum, tum. Tum, tum. Tum, tum. Um minuto e quinze minutos. Ok. Posso lutar com ele? Acho. Não, sou eu. Pode mal-te aprender. Não, pode bater-te, não pode ser fazer nada. Ah! Não, mas eu quero aprender. Eu queria-te dar a porrada. Não, não. Começo, não é? O que é isso? se ele não fornece Sim, 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 não é bom. O que é isso? . Vocês sabem que eu parto o braço esquerdo em três lados. Eu tenho Oliveira dos Meios, Coimbra e Следual. E enquanto tenho muita dificuldade. troca vem para fora e aí 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 o e aí o o o o Um, 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 um. E aí eu saio, mas eu estou aprendendo o meu terceiro treino. Falaram é fácil. Sai pra fora. tem uma nota para cá o outro vai ser bem gostado acosta um acosta um acosta 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 3 4 5 4 5 5 6 6 7 8 9 10 11 Não, 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 não. Bom, vamos lá. a esquerda força um esquerda curto minha esquerda e você não se acha da cara na esquerda lado a metrô bota que não vou para cá 1, 2, 3, 3, tapa! 1, 2, 1, 2, para para cá, 2 de 5. 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos lá! Vamos lá para começar! Acabamos! Agora este seu... Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! ataca 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Eu consigo falar. Eu tenho um movimento aqui. Estai em mim, homem. Manda mais perto. Vamos. 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 Por quê? Acho que está aí. Um. Vou baixar uma direita. De cima. E... Minha reta. Bota na cara ou volta? Bota na cara que vou dar uma para casa. Aqui. De cara. Sim. Agora, sei mesmo. Sei mesmo, mas tem uma balada. Um dois. Vamos. 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 Descante aqui. Descante. Vamos. Estou muito cansado. Que coisa assim. Isso. Tava no tamanho. Vai no tamanho. A última mão lá. Gap. 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 1 , 2 , 1 , 3 , 5 , 5 , 6 , 5 , 6 , 5 , 6 , 6 , 5 , 7 , 5 , 6 , 7, 7, 8, 9, 10 esquerda direita esquerda direita anda um 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 Obrigado Obrigado Ok Você viu? Viu? Ok Vamos lá Até estou suado Agora é alongar e falar com vocês um pouco Vamos embora O que estamos já a fazer? Vamos lá É chegar lá à frente Este exercício que possas aprender em casa Tu és mano Pode até ir assim em cima Só no carro É difícil ficar Assim está Estás a ir a alongar É difícil Moderadamente difícil Estou estupendo um bocadinho Pode sentir aqui no carro Esta parte aqui de trás Ou aqui de lá Agora vai ficar Cada vez mais fácil quanto mais Precisa precisas treinar Depois que você queres de mim Ai O que vocês conseguem fazer isso em casa? Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Ficou-me a doer bem. Bem, vamos embora. Obrigado às 1224 pessoas que acompanharam este treino. Também não avisei muito cedo que vinha. Um grande beijinho. Estou com cabelos brancos já. Estou a ficar velho. Streamer velho. Um beijinho grande. Até logo. E já acabei em 24h42. Não estou a acreditar. Beijinhos e abraços. E já sabem, mão para a rua, façam exercício físico. Um grande abraço ao Miguel. Tchau, tchau. Sigam-me lá nas redes sociais. Kiss, queres dizer adeus? Adeus.